A maldição do boneco banana de pijama. Se você não quer ficar traumatizado com esse vídeo, eu aconselho você pular para o próximo. Um garotinho super fã do desenho banana de pijama queria muito um boneco. Então todo dia ele pedia para os pais. E ele fazia de tudo, fazia tarefa de casa, mas os pais não comprava o boneco para ele. Então o garotinho estava muito triste e toda noite ele chorava. Até que um dia ele estava voltando da escola e algo muito bizarro aconteceu. De repente o garotinho avistou uma macumba e tinha um boneco jogado nessa macumba. Então ele achou muito estranho. Mas ele resolveu pegar o boneco porque ele queria ter o boneco para ele. Então ele pegou aquele boneco. Mas foi algo muito bizarro ele ter feito isso. Então o garotinho foi para casa todo feliz, mas ele não tinha contados para os pais. Então chegando em casa, ele lavou o seu boneco e colocou na sua cômoda. Então ele deixou o boneco lá e foi dormir. Então algo muito estranho começou a acontecer às três horas da manhã. O garotinho acordou muito apavorado. E quando ele olhou na cômoda, o boneco não estava lá. E ele foi procurar no quarto. E ele achou o boneco. O boneco estava em cima da estante e olhava para ele e dava risada. Então o garotinho ficou muito apavorado e começou a gritar. Então os pais do garotinho foram até o quarto para ver o que estava acontecendo. Então o garotinho disse, Mamãe, eu estava voltando da escola e eu encontrei uma macumba e tinha um boneco. E como eu queria tanto, eu peguei para mim. Mas acho que veio algo muito sinistro nesse boneco. Então os pais imediatamente pegaram o boneco e devolveram para o despacho. E quando eles voltaram para casa, tudo tinha voltado ao normal. Então se você estiver passando e encontrar um despacho e tiver algum tipo de boneco, independente se for um banana de pijama ou uma boneca, não pegue. Porque algo muito sinistro pode acompanhar até a sua casa. E é sério.